Deleone Alves de Souza morava com o pai na Vila Santa Luzia, em Aparecida de Goiânia. Adão conta que o filho era trabalhador e nunca se envolveu com coisa errada. Ficava na dele, não mexia com bagunça, com droga, só bebia cerveja, usava os laguilês dele pra lá, mas não mexia mais nada. Deleone foi assassinado no último sábado no setor Solar Ville, em Goiânia. O montador de móveis almoçava aqui nesse restaurante. Ele veio pra cá a convite do amigo e, como de costume, ele teria acabado de almoçar e sentou em uma mesa pra mexer com o celular. Deleone estava de cabeça baixa quando o criminoso chegou. Ele foi até o rapaz porque, na mensagem, no aplicativo, já aparecia a foto de Deleone. Então, o criminoso, ele já tinha certeza quem era o homem que mandava, na cabeça dele, as mensagens para a ex-mulher. Ao chegar aqui, o bandido subiu, já com a arma na mão. Foi, então, até o encontro de Deleone. Quando o criminoso chegou perto do rapaz, chegou a dizer, É você, o homem que manda mensagem para a minha mulher? Sem que o homem, a vítima, conseguisse esboçar qualquer tipo de reação, o criminoso começou, então, a atirar. Hoje, o restaurante está de portas fechadas. Não abriu. O pessoal aqui não quis falar com a imprensa. A polícia agora tenta encontrar o assassino. A família acredita que o rapaz foi morto por engano. O alvo do assassino seria o amigo de Deleone. O homem usou o celular da vítima para mandar mensagens para a ex-mulher do criminoso. Deleone foi ao restaurante a convite do amigo. E o pai diz que o filho não conheceu o criminoso e nem a mulher para quem as mensagens foram enviadas. Nunca viu ele, não conhecia a menina, nunca tinha visto. Ele ia lá sempre, tipo uma vez por mês, ia fazer uma farrinha lá, almoçava, tomava uma cerveja com eles lá, com a galerinha dele. Assim que disparou 15 tiros e matou Deleone, o homem fugiu em um carro branco. O caso está sendo investigado pela polícia civil. Deleone tinha 25 anos e deixou uma filha de apenas 4 anos, que ainda não entende bem o que aconteceu com o pai. Ela falou que o pai dela virou uma estrelinha, né? Covarde, cruel, covarde. Ele tem que pagar pelo que ele fez.